Uma prenda O que é bom para dizer Eu vou ter de aprender Pois é Receio de falhar O medo de arriscar É sempre a mesma coisa E tal Melhor é deixar de pensar E ser só natural Faz-me um favor Não digas a ninguém Que eu sinto assim Eu não sei o que E vou dizer-te por quem Faz-me um favor Não digas a ninguém O que eu sinto é Pela filha da senhora Tua mãe Faz-me um favor Não digas a ninguém Que eu sinto assim Eu não sei o que E vou dizer-te por quem Faz-me um favor Não digas a ninguém O que eu sinto é Pela filha da senhora Tua mãe No outro dia Fui à repartição Buscar uma certidão E lá atrás do balcão Nem fui capaz De pôr um ar audaz Vergonha lá para trás Mostrar como se faz Pois é O amor por preencher Uma certidão qualquer Não dá coisa com coisa E tal Melhor É deixar de hesitar Ir ser só natural Faz-me um favor Não digas a ninguém Que eu sinto assim Eu não sei o que E vou dizer-te por quem Faz-me um favor Não digas a ninguém O que eu sinto é Pela filha da senhora Tua mãe Faz-me um favor Não digas a ninguém Que eu sinto assim Eu não sei o que E vou dizer-te por quem Faz-me um favor Não digas a ninguém O que eu sinto é Pela filha da senhora Tua mãe Faz-me um favor Não digas a ninguém Que eu sinto assim Eu não sei o que E vou dizer-te por quem Faz-me um favor Não digas a ninguém Que o que eu sinto é Pela filha da senhora Tua mãe Faz-me um favor Não digas a ninguém Que eu sinto assim Eu não sei o que E vou dizer-te por quem Faz-me um favor Não digas a ninguém Que o que eu sinto é Pela filha da senhora Tua mãe Faz-me um favor Não digas a ninguém Que eu sinto assim Eu não sei o que vou dizer-te porque ai Faz-me um favor, não digas a ninguém Que o que eu sinto é tua filha, da senhora tua mãe Que o que eu sinto é tua filha, da senhora tua mãe